Quando eu vi a roupa vivendo aqui, nós começamos com o literário, mais em 88, 89, sem dúvida, né? Em cima em 88, então assim, é muito importante. E aqui, como é uma coisa mais à vontade, mais aberta, a gente pode falar uma coisa mais leve, né? Então assim, cada um aqui tem uma importância na minha vida. O Manuel, o jornal tem tudo agora no ano passado, muito grande. Trinta anos do jornal, eu comecei com o jornal, o Manuel, o columnista, o Manuel, às vezes, chegava pra mim, chateado, ele falou, ó, não vai ter jeito, não, senhor, vamos parar com o jornal, o pessoal, não vai ter jeito, tá difícil demais. Não, Manuel, não vai, não, pode dar vida, o jornal vai longe, pode ficar aqui, nós vamos ajudar, o jornal vai vingar, nós vamos levantar. O jornal nasceu dentro da funerária, né? O jornal nasceu dentro da funerária. Não, mas não vai, 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 não vai. Então assim, o espaço que a gente tem pra comunicar, pra divulgar, pra produzir cultura, pra difundir literatura, pra ouvir as notícias, óbvio. Mas é extremamente cultural, meu irmão. Então é, eu, meu irmão, parece que o mérito é esse lá, não vai dar pra mim, né? Não só as pitadas, mas o médico gosta de bebê. Não sei, é importante que a Mayara pega esse curso dele, aprendi muito com ela, convivi muito com ela. No momento em que a minha vida estava pra baixo, eu tive depressão, Foi uma pessoa que me ajudou demais, passou por tratamento, a cabeça cansou. Tem quantos anos, Ismael? 8 anos, 10 anos. São pessoas que matam. O Clébio, o Clébio tem 60 anos, 80, 100 anos. O Clébio tem 50 anos, o Clébio. Descobri ele, a gente se comunicava no jornal. No jornal, você publicava uma poesia lá, o nome, o endereço, porque não tinha telefone, não tinha e-mail. Aí você pode dar uma cartinha do professor com a outra, né, velho? Oh, você é poeta, então vamos reunir aqui. Aí a comunicação deu para o jornal. A gente não tinha comunicação para a outra. Verdade. Então, lá quando ele fundou a OBT, a instituição, depois veio a CTC. Eu lá, eu estava lá com os coelhos lá, muitas vezes, né? Verdade. Dona Zenaque me recebeu na casa dela. Dona Zenaque, eu dormi lá em Dona Zenaque. Quantas churrascadas. Quantas churrascadas. Ah, muitas vezes, o que é isso? Quantas churrascadas. Eu lembro que um dia que nós falamos, né, hoje, durante o segundo, o Cristal já tem dentro? Ah, é o Cristal. É o Cristal. É, você viu? É. O Cristal nasceu, velho. É. 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 Aquela baranda lá em cima, lá com o gaúcho lá. Jaquimontes. 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 Foi lá no terraço. Bom, bom. Lá no terraço. As bombonas. Então, assim, as histórias... A véspera de um congresso lá que vai rezar. São favoritos. Eu fui homenageado lá na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Com a Câmara dos Palacés. Também. Eu já tenho vários títulos lá do Espírito Santo. Eu falo que eu sou cidadão. Isso, né? Capixaba. Então, assim, são vários congresso. Pelos congresso do Clé, nós viajamos no mundo, né? Andando lá para... O último que eu fui, acho que foi em Paquetá, no meio. Paquetá. Na ilha de Paquetá. É. Então, assim, a gente faz um congresso. O dia que eu fui no congresso... Vamos se animar agora para Porto Seguro, hein? Porto Seguro. É, eu já fiz uma palestra no congresso lá em Vila Velha. Aí, eu estava... Não é o... Colêsportivo, lotado de gente. Eu quis fazer uma palestra com ele. Aí, terminei. Então, todo mundo... Nós temos que fazer um congresso desse lá em Formilha. Eles nem sabiam que isso tinha que ser. Aí, acabou que eu fui obrigado a prometer de fazer um congresso hoje em Porto. Né, Cléria? Eu falei, ô, Cléria, aí você vai ter que me ajudar para ter um congresso brasileiro em Formilha. Que foi, ô, não dou conta não, mas como é que é isso? Você vai ter que me ajudar, dar as coordenadas para a gente fazer esse congresso. É, não, pode ficar falando. Eu me falo tudo o que você tem que fazer. Eu te explico aqui como é que você vai fazer, quem que você vai convidar. O que que aconteceu? O congresso brasileiro nosso aqui em Formilha se transformou em terra nacional, que veio em português e é um alemão, veio uma pianista lá. Aí, eu lembro que eu tive aqui... Lá de Paraná. Eu tive lá na prefeitura, quando eu estava organizando um congresso, né, pedi patrocínio, consegui patrocínio da Nestlé, da Petrobras, com o congresso brasileiro aqui em Milo, com comida, com corretas. Aí, consegui um monte de patrocínio. Aí, fui lá no gabinete do prefeito e pedi um prefeito. Aí, eu falei, ó, o congresso, com o marcado fundamental, e tal, que não precisa de uma coisa da prefeitura. Então, quer saber o que é que o prefeito vai me ajudar. O que vocês vão poder ajudar? Aí, o prefeito falou assim, ô, ó, infelizmente, não tem como ajudar com nada. Isso! Porque, nesse dia, inclusive, eu estou... Nós estamos lançando aqui em Formiga um movimento da terceira idade. Lá no... É chamado a Cátia. Nós temos que lançar isso, então é abertura, com o comércio. Eu tenho essa abertura, com a inauguração do meu partido, né, lá no Cátia. Então, eu não posso, eu não vou comprometer com você, não posso ajudar com nada. Eu falei, perfeito, eu vou... Não tem problema de não. E fui fazer o congresso, né, organizar. Aí, o Unifor abriu as portas pra nós, né, Cleio? Verdade, sim. O Unifor abriu as portas, ajudou um monte de coisa. Resultado, só pra encerrar, por exemplo. Resultado. O salão lá cabe... Acho que... O antigo, né, Marcos? O antigo. Cabia, tipo assim, mil pessoas. Tinha umas mil e duzentas pessoas. Tinha gente sentada no chão, assim. Aí, o prefeito, quando chegou pro comitivo dele, teve que pedir licença pra passar, porque foi. Eu falei, mas não é possível. O cara não ajudou com nada. Falou dentro do dia. As secretarinhas dele, tudo que eu fui, bateu as portas. Agora, o cara tá entrando ali. Aí, o Cleio, não. Eu convidei ele. Então, eu cheguei aqui em Formiga, fui lá no gabinete levar um presente pra ele. Veio a comitiva, que eu fui a presidente da Federação Brasileira das Entidades Novinas. Aí, ele veio com a comitiva, e cada um de cada estado trouxe um presente pro prefeito, trouxe pra mim. A Petrópolis trouxe a coroa imperial, que tem lá guardada, né, lá em casa, a reta da coroa imperial. Aí, o prefeito, na época, tinha sofrido um golpe lá no Ceará, um golpe, um golpe, né. Perdido um dinheiro, no tal chapéu de couro, né. Que caiu no golpe o chapéu de couro. Perdeu o dinheiro aí. E aí, na comitiva do Cleio, o cara que veio de Fortaleza, do Ceará, trouxe o chapéu de couro. Eu fiz pra ele. Que história! Essas histórias nossas... Eu vou jogar pra ele aqui na mesa, né, porque a mesa nessa manhã tinha uns 10 na mesa da Solemidade. Aí, não, eu vou arrumar mais uma cadeira lá, tá vendo? Aí, eu vou arrumar mais uma cadeira ali, sem tal. Aí, aí, ela me aprontou mais uma, né. O Luís, infelizmente, ele não me aprontou mais uma. Aí, chegou na hora da fala dele, todo mundo falou, né. O Cleio falava assim, levanta o pessoal do Rio Grande do Sul, levantava aquela galera. Levanta o pessoal do Ceará, levanta o pessoal do Santa Catarina, levanta o pessoal do Goiás. Mas, o vice-brásio inteiro estava aqui. Tinha o comitivo do Brasil inteiro. Aí, falou a todo mundo... Aí, eu... Da hora que a rua fala com o prefeito, o prefeito falou... Ele falou assim, gente... Pô, e no ano que vem, nós vamos repetir os congressos aqui. E eu prometo pra vocês, nós vamos criar um formio da Praça dos Trovadores. Tá bom, é? Pô, então pedimos a ele, né. Pedimos a ele, é verdade. A Praça dos Trovadores, o pessoal do Brasil inteiro estava aqui. Aí, quando chegou no ano seguinte, eu estava no congresso lá, acho que era em... Eu sei qual a cidade foi, lá em... Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Ficou no congresso logo depois daqui. Aí, fico lá no congresso. Você teve na serra... Chegou lá, aí na hora que eu fui falar lá, né. Porque aí, chamou pra mim falar lá também. Aí, eu fui falar ao pessoal, e aí o nosso congresso lá, a nossa praça já estava a inaugurar. Que dia? Que dia que vai inaugurar? Ô, gente, foi pro médico que prometeu isso pra vocês. Entendeu? Eu não quero falar que é Eduardo Braz, não. Mas, viu, vocês nem conhecem. Vocês nem conhecem. Vocês vêm daqui, não conhecem a festa. Eu tô falando assim, tá gravado. O cara não se asgotando, que prometeu uns segundos e não cumpriu nada. Não cumpriu nada. Mas isso é normal. Toda política se viu. Toda política se viu. Toda política se viu. Mas aqui é o seguinte. Cada um tem uma história fantástica, né. É. É verdade. 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 Isso não importa. Mas eu acho que o Vitor que tá chegando agora, que é um menino ex-exemplar do trabalho. É verdade. É verdade. Ele é que nem eu. Ele pega várias frentes, né. Várias frentes. Então, assim... Cadê Lácio? Bebe aí, bebe aí, bebe aí. O que é mais? Mas vai nos ajudar a oxigenar. De lado. De lado, de lado. Não. De lado. Aí, aí. Então, seja bem-vindo, você tem potencial, mas muito maior do que você imagina. Com toda a simplicidade dele e privilidade dele, ele está mostrando o potencial dele. Isso, verdade. Se ele ouvir o que ele vai lançar amanhã, é fantástico, é fantástico. Então assim, como vocês disseram, não se preocupem. Não se preocupem. A gente começa assim. Se você pegar, por exemplo, os primeiros trabalhos que eu publiquei, cheio de erro. Se você pegar livros da academia, você vai achar em museu. Isso é normal acontecer. Porque mesmo aquele que é um expert, ele é... Sabe por quê? Eu vou explicar uma questão que eu vou ouvir um dia e é importante. A língua portuguesa é a língua mais difícil da língua. Espera aí, deixa eu ver aí. Entendeu? Então por mais que a gente queira, a gente consegue escrevê-la do jeito que é. Não tem jeito. Várias língua se originaram nas latinas, né? Em grego. Mas a portuguesa é uma mistura de muitas. E ela é complicada mesmo. Sem jeito, não tem como.